Skins personalizados para qualquer console você só encontra na Pop Art Skins Games em Mídia Física é na Zig Store e Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Links na descrição E aí galera do canal do Zando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo E acompanhando os vários vídeos que eu já trouxe sobre Bully aqui no canal Hoje eu vou falar pra vocês 3 coisas que vocês provavelmente faziam em Bully Que todos nós jogadores fãs desse jogo lindo fazíamos com certeza É algo que é unânime entre todos nós E se você não fazia com frequência, pelo menos você já fez uma vez e isso é inegável E caso você queira conferir mais vídeos de Bully, além desses aqui Assista aí a playlist da Maratona de Bully que eu trouxe vários vídeos sobre o jogo Tudo sobre os alunos, o Jimmy, os professores, as gangues e mais um monte de outras curiosidades Semana passada eu tinha trazido 3 coisas que você talvez não saiba sobre o jogo Então assista todos esses vídeos que estão sensacionais Então, sem mais delongas, vamos a este aqui Lembrando que inscrito mafioso ou inscrito que é fã de Bully Deixa like logo no começo do vídeo Então, partiu! Esse aqui com certeza você fazia toda hora independente de ponto que você estivesse no jogo Independente do save, independente da situação Até mesmo logo quando o jogo começa, lá no comecinho dele você deve ter feito isso Você pegou o controle na mão, jogou um pouquinho e já fez essa lambança Eu tenho certeza que você batia sim nos monitores, nos tiozões da escola E saia correndo feito um maluco pra não ser pego por eles Porque já não basta as vezes você tá faltando na aula, eles virem atrás de você Ou você xingar eles de sem querer, né? Entre aspas, apertar a opção de xingar e aí eles virem atrás de você Então pra descontar a sua raiva neles, eu aposto que você tentava bater nele E enfrentar o tio sem ser pego O que é realmente difícil, pois os tios reagem muito rápido às suas ações E já te pegam e já te levam pra diretoria Sem ao menos você desferir alguns golpes Aí você quer fazer um puta combo no tiozão, ele vai lá e te pega em um segundo, cara Realmente é foda Eu já tentei várias vezes enfrentar os tios até a morte mesmo Até conseguir derrotar eles, eles caírem no chão, né? Desacordados Já consegui fazer algumas vezes, mas é bem difícil Ainda mais porque quanto mais você bate num tio, mais tios vêm te pegar, né? Aí fica uma loucura total E aí quando você vai pego pelos tios, ou você vai pra aula, se tá tendo uma aula Ou você vai em um encontro com o diretor pra ele te dar uns sermões e te mandar pro castigo Que é simplesmente cortar a grama lá da mansão dos riquinhos, da gangue dos preps Você tem que cortar a grama de lá, depois se você for pego de novo Tem que cortar a grama de outros lugares da escola até chegar ao campo de futebol inteiro Caramba, você chegar pra cortar o campo de futebol inteiro é um saco, véi E eu aposto que só de raivinha vocês também já atropelaram o tiozão que é responsável pelos castigos, né? Eu também fiz isso, olha aí que bonito no gameplay de fundo O problema é que isso não resolve nada Você atropela ele e você volta desde o começo pra cortar o mato Que saco, né? Esse aqui você já precisa passar o capítulo 1 pra conseguir fazer isso E é simplesmente se tornar amigo do Russell O líder dos bullies, o personagem mais retardado e também o mais forte de toda a escola Russell é praticamente um tanque ambulante, cara E enfrentar ele é um puta desafio E ele é tão foda, ele é tão forte Tem tanta vida e os seus ataques dão tanto dano Que, cara, ele consegue enfrentar uma gangue inteira sozinho Sério E o mais legal, que com certeza vocês faziam isso e eu também faço até hoje É chamar o Russell, né? Pagar uma grana pra ele, pra ele te ajudar E você deixar ele tretando com as gangues da escola Principalmente com os jocks, que são a gangue aí com alunos mais fortes, né? É incrível ver o Russell batendo em todo mundo Tomando umas porradas, mas sempre se sobressaindo Não deixando que os outros agarrem ele O cara é foda Ele só bate nos outros e independente do tamanho do aluno Ele consegue dar aquele golpe dele Que é aquela bomba Que ele pega o personagem assim Gira no corpo e pá no chão com tudo, cara É sensacional Independente do tamanho do aluno Ele faz aquilo E eu já vi algumas partes do jogo Daquelas bugadas de aluno enfrentar professor e tal Do Russell fazendo isso com os monitores da sala Cara, é sensacional Mas ver o Russell detonando os outros alunos na porrada É extremamente divertido Seja você só observando ele batendo os outros alunos Na torcida ali, né? Vai, Russell Ou se você se juntar à briga E dar aquela confusão de você e o Russell contra todos Ou até o que eu mais gosto Que é me juntar à porrada, batendo em todo mundo junto com o Russell E depois tirar um x1 com ele no final Pra garantir aí uma batalha épica Um boss final depois de enfrentar os inimigos, saca? É muito foda O Russell pra mim é um dos meus personagens favoritos de bullying E eu quero saber se vocês curtem ele também Mas de uma coisa que eu tenho certeza É que vocês também faziam isso Vocês chamavam o Russell pra bater nos outros alunos Quem não quer um tanque de guerra ao seu lado Pra detonar os outros, né? Bora pro próximo E pra finalizar isso aqui Vocês faziam sim Pode falar que vocês faziam Que eu sei que vocês faziam Bully, tem menininhas Tem gatinhas Outras não tão gatinhas assim Mas pegáveis E por aí vai, né? E você pode beijar essas meninas Ficar com elas Flertar E a cada vez que você faz mais aulas de artes Você aprende novos tipos de beijos com o Jimmy Chegando até o beijo final Onde ele dá aquele agarro Aquele amasso todo Na garota que ele tá beijando Ou o garoto, né? Enfim Mas nós estamos falando aqui De garotas Principalmente quando você canta uma Canta outra E beija Uma na frente da outra Aí o negócio fica louco Sabe por quê? Porque Jimmy praticamente É o garanhão das meninas na escola E as mulheres são Ciumentas pra dedé, ó Então Quando uma vê a outra Beijando o Jimmy O que que elas fazem? Isso mesmo Saem na porrada Saem puxando o cabelo Gritando Correndo É uma loucura total Eu tenho certeza que você beijava duas meninas umas próximas das outras Só pra ver elas tretando Tretando é foda Só pra ver elas tretando e puxando o cabelo uma da outra Que é muito engraçado Mas tome cuidado Porque às vezes elas não vão tretar Às vezes quem vai sofrer uma consequência É você, menino Jimmy Hopkins Porque elas vão te dar um tapa na cara Ou um chute no saco E sair correndo, cara Esse é esse ferro E também quem mandou você ser esse safado, né rapaz? Uma hora você ia se ferrar Não só elas ficarem uma se matando uma contra a outra, né? Mas isso é uma das coisas mais divertidas de se fazer em Bully Esse negócio de Ele é meu, ele é meu Larga, tá ligado? É muito foda Eu adorava criar essa confusão entre as meninas Principalmente na hora do recreio, né? Que o jogo tem suas aulas ali Tem uma aula Aí tem o recreio E depois tem outra aula Porque durante o recreio Estão todas as meninas juntas, né? Então você beija uma A outra já vê Já sabe se bater Não sei o que E está correndo E o tio vem atrás também E você fica sem saber o que fazer É uma loucura total É muito divertido E eu tenho certeza absoluta Que vocês também faziam isso no jogo Bom galera Então essas são três coisas Que você provavelmente fazia no Bully Respondo aí nos comentários Vocês faziam essas três coisas? Quais delas você mais fazia E mais gostava de fazer, tá certo? Deixe aí o seu like Para ajudar o vídeo E é claro Compartilhe ele nas redes sociais Para mais pessoas se identificarem Com esse jogo nostálgico Que é o Bully E é lógico Não deixe de acompanhar Toda a maratona Que eu já fiz dele Assim como a maratona de God of War Os vídeos de GTA Tem muito conteúdo Aqui nesse canal Inscreva-se aí Que são dois vídeos Todos os dias Você não vai se arrepender E galera Rumo aos 200k Entre hoje e amanhã Com certeza Nós estamos chegando aí Aos 200 mil inscritos Vocês são fodas Rumo aos 500 mil Depois dos 200 Com certeza Então é isso aí galera Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Sidão do Game Existem certas curiosidades Sobre o eclético mundo dos nerds Quem não é nerd Não entende a diferença Entre o filme E o filme O game que você não desgruda Do controle Até ver os créditos subir A diferença é daquela série Da qual você vibra A cada episódio Ser nerd é isso Imaginar e amar O inimaginável E no site Farofa Nerd Todos estes assuntos Se misturam em um só lugar Acesse www.farofanerd.com.br